Viva para remobilizar colegas de pelotão e obtenha pontos para trazê-los mais rápido. Ali está a nossa carona. Eliminhe os inimigos para obter informações. Vou botar a gente no ar. E aí o helicóptero está ficando nas suas portas. Ainda tem 50 lutando. Diminuam esse núcleo. Tem o B1 lá embaixo. Tem o B1 aqui. Tem mesmo no verde. Ele vai voltar. Caixa de suprimentos localizada. Avance para pegar. O gás está vindo. Derrubei. Contrato atualizado. Não vai morrer. Você enfureceu os titãs. Superviva para pegar as informações necessárias. Marca aí que eu vou. Adjetivo atualizado. Está derrubando. Está derrubando. E o cara não sabe nada de voar de avião, mano. O cara foi pegar o avião e explodiu. Derrubei é uma nota aqui. É hora de cumprir os seus rastros. Tem uma equipe inimiga te caçando. Eu caio batendo naquele balão. Sabe aquele balão no alto. Eu estava mirando no cara. Fui virar e bateu a asa. Derrubei 3 no mirando. É esses 3 que eu estava matando. Eu vou cair nesse avião aí. Dá com atenção. Derrubei 3 ali. O cara está chegando. Marcando nova zona procura. Temos informações, Monarch. Deixa o Monarch comigo. Os 3 está ali ainda, Ben. Os 3 está ali no reizinho ali, ó. Esse reizinho. Contrato de procurado identificado. Ataque de dispensão aliado chegando. O outro lado é pro encanço. Tempos de informações, Monarch. Tomate autorizando essa coisa. Estão perdendo o terreiro, pressa! Os caçadores perderam você, você está segurando. Os caçadores perderam você. 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 Vamos para a nova zona segura. O caçador está se aproximando. 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 O caçador está se relacionando. Veio para quem está guardada. O caçador está se aproximando. Deitei dois caras. Vou tentar mirar neles lados pra ajudar Olha, tem cara aqui, ó Seguiu Ó, derrubei um aqui, ó Esquece Onde eu marquei, eu derrubei um, hein? Sem gás chegando Inimigo entrando na área, fiquem de olho no céu Moleca de Esquadrão remobilizado Ai, caramba Você ainda não morreu Ah, derrubei um aqui. Derrubei um aí, azul, do seu lado aí, ó. Caralho, padovando! Ai, caralho! Vou deixar um avião DCI-1 e se foda, né? Ah, azul, não, eu já dei isso. Eu tinha mais uns caras lá. A ressurgência não está mais disponível. Não é hora de dar mole. Tem gás chegando. Zona turma realocada. Ah, derrubei. Os reforços estão a caminho. Caralho, padovando! Caraca, saiu até no mapa agora. Caralho! Caraca, saiu até no mapa agora. Você está nos 25 melhores. Está quase. Caralho. Caralho! Não está querendo ver mais ninguém. Caralho está bem na sua cola? Oh, derruin essa pedra aí. Ai, caraca! Quase que ele me matou Essa pedra aí quase que me levou pro saco A ave em movimento, esquece isso Eu já não consigo ver mais ninguém Tá tudo ali, ó Não consigo ver mais ninguém, parou Você consegue ressar? Tô seguro Gente, eu tô saindo até do mapa Ah, já era, já era Tô vendo uma estatoria Você é o último de pé Sobreviva a qualquer custo O Kong tá chegando Ah, vamos ver se mata essa caceta aí O cara está vindo em prova A cela segunda vez está cagada Eu levei na hora, mano Porque senão... Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá SMT aqui Tô tentando pegar a arma aí, não tá? Ah, tava Tô tentando Dá uma flechada nessa casa da compra ali Porque tem gente, mano Tô ligado Não, é flecha que eu tô falando Tô tentando Não, tô ligado Eita, pô Eu fui me soltar Fui soltar o negócio Pogar está bem na sua cola Só tem mais 10 E aí E aí E aí E aí E aí O maluco na conta ai Deve ser o que tu tentou atirar mesmo Eita porra, até bem que cara vem Ai Ai, 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 ai Vai dar pra tu passar pro lado, né? Vai dar não, caralho O bagulho azul vai te matar, viado Caralho, tu é maluco Tranquilo Vê na tua frente que se tem alguém Tô vendo ninguém, mas É Ah, tem lá, é ali Vai pra tu levantar ai Tá pegando a plantão Ah, por que? Bora, não desiste Vão pra não, vantou na tequila Tá armando barreco não, boa É, STG é boa É Eu vou convidar uma pinjada, cara Tem que querer dar uma pinjada, né? Tem que querer dar uma pinjada Olha a moscada do cara É Exato Então a gente tá indo embora com cês, cara Galera, né? Ganharam na sorte cês, cara Galera, na sorte cês caras Eu sei que o Alex fala Joga aí de novo dia, tipo Obrigado.